A edição de número 18 do Grammy Latino coroou a popular canção Despacito de Luis Fonsi como o grande vencedor da noite na cidade de Las Vegas. Ele levou a melhor nas quatro categorias em que havia sido indicado. Melhor canção, melhor gravação, melhor vídeo em versão curta e melhor fusão por sua colaboração com Justin Bieber. Shakira, com seis indicações, ganhou como melhor álbum pop contemporâneo, mas não esteve presente na cerimônia de entrega. O espanhol Alejandro Sanz foi homenageado pela Academia Latina de Gravação como personalidade do ano. Entre os brasileiros premiados estão Tiago Iorque, que levou o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa e Nando Reis, melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa. O cantor Daniel levou o prêmio de melhor álbum de música sertaneja e Aline Barros venceu na categoria de melhor álbum de música cristã, entre outros. E aí E aí E aí